É, a mídia não tá falando, mas eu já tinha dado esse alerta pra vocês várias vezes aqui no canal, né gente? A gente tinha falado pra vocês várias vezes, a situação não tá boa não. Isso, esses 60 mil é o que esse pessoal tá falando, eu já ouvi falar em 100 mil, eu não duvido não que seja 100 mil. Fora a quantidade de gente que deixou o país. Agora, tem gente que acha que o Netanyahu é estadista, né? Boa sorte, né cara? O que eu posso fazer? Se Israel aguenta um ano de guerra, eu não sei, mas já estamos em oito meses, né? E tem gente que ainda acha que o Netanyahu é estadista, é uma coisa que eu acho fantástica, o cara que na cabeça dele o Netanyahu é estadista. Estadista! É, pelo que a gente tá vendo, pessoal, não tem solução tão cedo, né? Solução militar por ramais, não tem. Que solução militar que você vai impor, cara? Não tem solução militar pra isso. Na minha opinião, o que tá acontecendo... É, não é isso, cara. A tecnologia no combate, ela tem uma limitação muito grande, gente. Uma limitação muito grande. Vocês acham que ela resolve tudo? Não resolve, não. Resolve muita coisa, mano. Não resolve tudo. Não é que Israel tá enxugando gelo, gente. Eu tô achando que tem... Que o exército regular... O exército regular mesmo... O reservista... Aquele cara... Aquele cara, assim, que foi chamado aí... Eles tão com medo de entrar no túnel, né, velho? Que a coisa é feia, né? Você vai entrar num túnel daquilo... Eles não sabem o que tem, né? Você não sabe o que tem ali. Eu acho que os caras tão com medo, velho. As forças especiais entram, ok? E aí, pessoal, mais profissional entra. Mas você vai falar pro recruta pra entrar. É complicado. Vamos dar o like, pessoal. Estamos chegando a quase 4 mil pessoas aqui. Vamos dar o like. O pessoal que puder ajudar com o Super Sticker ou Super Chat. Aí vocês crescem. Ajuda o canal a crescer. Mesmo Super Sticker ou Super Chat mais humilde, assim, de 2 reais, 1 reais. Ajuda o canal. Ajuda o canal do mesmo jeito. Olha, Alexandre. Alexandre, obrigado pelo... Obrigado aí, tá, cara? Um grande abraço pra você aí. Muito obrigado. Não, fora, não tinha a história da escavadeira milagrosa. Vão inundar os túneis. Bá, bá, bá. Eu vi um militar aí vibrando. Ah, agora vão inundar os túneis. Falei, cara, eu nunca vi isso aí funcionar. Vai explodir o abração pra você. É, mas as colinas de Golã são da Síria, gente. Elas são da Síria. Eu tomo aquilo lá.